É uma alma muito grande poder dar o sangue para esse time, para essa cidade. Eu tenho orgulho de vestir essa camisa. Eu quero mais esse clube, eu quero dar o melhor. 42 anos de história, oito vezes campeão catarinense. No aniversário do Jeque, quem contribuiu foi ídolo na trajetória, foi lembrado. Homenagens de quem mora no coração do tricolor. Como o ex-goleiro Marcão, 11 anos, defendeu de 94 a 2005 a camisa número 1. Um elo que se mantém, já que hoje é ele o treinador de goleiros. Guarda um momento marcante na carreira. O título de 2001, que foi o último que o Joinville conquistou, nós conquistamos fora de casa, foi lá em Criciúma. Então foi um momento que marcou bastante na minha carreira, por eu ser de Criciúma e ter sido campeão lá dentro. Nos gramados e o retorno do futsal, com o ano de 2017, três conquistas especiais. Tudo também marcado durante a cerimônia. E daqui pra frente, hein? A nova diretoria apresentada e ela, a nova camisa oficial. E as novas camisas têm um recurso tecnológico único. No contato com suor, a água ou os raios UV, elas aparecem símbolos, inclusive o mascote do Jeque e até frases para o torcedor apreciar. Os novos modelos passam a ser comercializados nas próximas horas, em todas as lojas Toca do Coelho. A gente trabalhou bem na camisa durante alguns dias para apresentar um bom material e um bom design da nova camisa do Jeque. Já em outra iniciativa inovadora, foi lançada a Universidade do Jeque. Cursos para capacitação, profissionalização e o retorno financeiro ao time. Serão cursos de pós-graduação, cursos de capacitação empresarial, onde o aluno vai buscar fazer esses cursos e uma parcela, um royalties disso, vai ser destinado ao Joinville Esporte Clube. É, o momento é de dar um novo caminho para a temporada 2018 do Joinville Esporte Clube. Projetos e ações que querem a parceria com um dos mais interessados nas vitórias. É importante que o sócio acredite na nova diretoria, acredite no trabalho que nós estamos sendo feito e o Joinville vai voltar a ser grande. O joinvillense, como eu disse, vai ter orgulho do Jeque e isso muito em breve.